A maconha não é liberada como muita gente acha Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso mapa carimbado E hoje a gente está num destino muito esperado Bem rouca, não reparem, o vídeo de hoje vai ser assim Estamos em Amsterdam Então a gente está aqui na porta da estação central A gente acabou de chegar A gente só vai passar o dia aqui hoje Então a gente vai fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês Como vai ser o nosso dia E como pode ser uma experiência aqui na cidade Durante um dia inteiro A gente já veio aqui em Amsterdam outra vez Na nossa lua de mel A gente ficou três dias, amou a cidade E ela é muito grande Por mais que algumas pessoas falem que não é Ela é muito densa E você consegue ficar o tempo que você quiser aqui Hoje é só um dia, a gente vai mostrar os nossos lugares preferidos A gente deixou nossas malas na estação Tem um locker lá que dá para você deixar as malas para passar o dia E se você tiver a oportunidade Não deixe de passar pelo menos umas horinhas aqui Dá para fazer alguma coisa E dá para explorar essa cidade É muito linda Agora eu vou deixar o Guto falar Porque vocês não vão curtir muito essa voz Então vamos curtir o Amsterdã, né? Vamos Só que antes Já deixa o seu like nesse vídeo Já se inscreve no canal E ativa as notificações Porque vídeos como esse Vão surgir por aí Então você tem que estar de olho Então partiu! A gente está colocando as malas nos lockers para poder passar o dia aqui em Amsterdã E cada um custa 7 euros A gente precisa de 3 Porque é muita mala Só dá para pagar no cartão, crédito ou débito Não tem entrada para dinheiro Não tem entrada nem moeda Amsterdã é uma cidade conhecida por muitas coisas Casas maconha, cervejas, os canais e sexo também Tanto é que aqui tem um museu do sexo Tem algumas casas de striptease, casas de sexo ao vivo Para quem gosta desse tipo de rolê Mais libidinoso Também é uma cidade que você pode experienciar essas coisas Não é pela libertinagem ou putaria É porque a cidade é mente aberta A galera aqui está assim Velho, você faz o que você quiser da sua vida Quer transar, ver os outros transam É nóis, vai lá E é isso, gente Não tem problema nenhum Não sei se vocês repararam Nas cenas que a gente mostrou Alguns dos prédios são inclinados E em cima deles tem um ganchinho E para que é isso? Como o metro quadrado aqui é caríssimo Sempre foi Aqui a cidade era muito grande E os canais eram usados por pescadores e tudo mais Era caro morar aqui E o preço era cobrado pela largura do lote Então o pessoal começou a fazer as casas para cima e estreitas Para subir os móveis e tudo mais Não tinha como subir se não fosse subindo Então as casas são inclinadas Então as casas são inclinadas com esses ganchinhos Para poder içar ou guinchar os móveis e entrar pelas janelas E tem isso até hoje Funciona até hoje assim Logo que você chega na cidade Você dá de cara com a Dam Square Que é a principal praça daqui de Amsterdã E ela tem uma importância histórica muito grande pela cidade Aqui tem um monumento nacional E logo em frente fica o Palácio Real Então aqui acaba sendo um ponto de encontro de muita gente que mora aqui na cidade Sabe aquela história de cidade de interior que todo mundo encontra na pracinha? Isso aqui é tipo isso Só que em Amsterdã Então tem gente de boa fumando maconha Tranquilão Só que na capital É, tem turista que é meio doido mesmo Véi Que nojo Isso é pombo Isso é um rato que voa E sobre maconha A gente tá aqui na porta de um coffee shop Bem popular por aqui O Greenhouse A gente tava na porta, né? Na verdade A maconha não é liberada como muita gente acha Ela é tolerada Então os coffee shops vendem Na verdade a galera não pode produzir Mas pode vender A lei é meio louca Tem uma brecha na lei aqui Que deixa a galera vender maconha E consumir maconha O ideal O legal mesmo É consumir dentro dos coffee shops Que é o que é permitido Mas Você tá andando na rua Tá todo mundo fumando Você chega na cidade E você já sente aquele aroma de maconha De ganja De brenfa De erva De cigarrinho do capeta De verde Então é muito comum aqui as pessoas andarem fumando pela cidade Você vê nos coffee shops na porta Gente nova, gente velha Tinha um senhorzinho na porta lá Fumando um e tomando um café E outra coisa que você não pode confundir É coffee shop Se você vê escrito coffee shop É lugar que vende maconha Se você vê escrito coffee house Ou coffee place Ou cafeteria Qualquer coisa Aí sim é café Mas dentro dos coffee shops Geralmente vende café também Café e outras bebidas Mas não pode vender bebida alcoólica lá dentro Apesar de alguns venderem E um dos mais famosos aqui é o Bulldog Ele é o mais famoso E o mais turístico E é onde tem mais turista E eu acho que eles ganham mais vendendo souvenir Do que maconha em si Isso aqui é um exemplo de loja de café e bolo E não é o bolinho do capeta E aí E aí Se inscreva no canal A gente veio aqui nessa croissant que eu tinha vontade de vir, porque ela é muito bem avaliada e é muito gostoso o croissant recheado deles, vale a pena, bem crocante. Esse é de salame, pesto e mussarela, muito saboroso, super suave o pesto dele, não é forte. E esse croissant custou R$3,95, para o recheio, para a qualidade, vale. Uma coisa também legal para fazer aqui é passear de barco pelos canais. Música 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 Aqui tem uma baita de uma frota de bicicleta e tem o maior estacionamento de bicicleta do mundo. Então você pensa que é muito fácil perder bicicleta também, né? E também direto, eles tiram muitas bicicletas dos canais que o pessoal joga, sei lá como, se é chapado ou se é bêbado, mas tem de tudo. E aqui os pedestres também dividem o espaço com os ciclistas, então você tem que ter cuidado, ó, tem um aqui atrás, ó, tem que ter cuidado da passagem para você não ser atropelado. E é o tempo todo, olhar para os dois lados, olhar para frente, olhar para trás, e é isso. Amsterdã tem muita coisa para fazer, desde museus, lojas, shopping a céu aberto, lojas para todo lado. E uma das atrações principais da cidade são as nove ruas, The Nine Streets. Essas nove ruas são pequenininhas, tem várias lojas, cafezinhos, restaurantes bem conceituais, locais, também umas marcas mundiais espalhadas. Bem legal. Música 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 Aqui no Albert Coop Market, que fica um pouco mais afastado do centrinho, mas tudo você chega bem rápido de tram, eles tem bastante coisas típicas locais. E a gente veio provar o Stroopwafel. Hum, água na boca. Música 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 Vamos ver o comecinho do Stroopwafel. E é muito bom. É muito melhor recém-feitinho, bem fresquinho, do que você já compra pronto. Se você tiver a oportunidade, vale a pena. O Stroopwafel é um waffle bem fininho, com uma massa de canela, que eles cortam e recheiam com caramelo. Fica muito saboroso, não fica enjoativo. E um grande desse dá pra dividir com duas pessoas tranquilamente. Esse que eu peguei não é o original, ele é o super. É o grandão. Pra gente dividir. Música A gente tá aqui na porta de uma antiga fábrica da Heinken, que hoje é a Heinken Experience. É tipo um museu da Heinken, que você visita e conhece como é que foi a história. Tem algumas experiências bacanas, que você interage lá dentro e tudo mais. Dessa vez a gente não fez o tour, porque a gente já veio aqui outra vez, na nossa lua de mel. E participou disso, e é bem legal. Inclusive, eu participei do campeonato mundial de servir cerveja, na hora que eu tava. E ganhei. Vou botar o vídeo aí pra vocês verem. Música Então, piquei do... Então, você pandeve do que, Spirit, você pegou mais sim. Quando você abaste, você botar o 일본... Pense aqui. Você vê o que acontece? Então, lembre o que eu disse. Primeiro, abençoe, depois abençoe. Ok? Você pode tentar? Ok, aqui. Ok. Um... Ok, agora. E se você quiser visitar, hoje, no final de 2019, tá custando a entrada 21 euros aqui na porta. Mas você consegue comprar antecipado pelo site ou em algumas lojinhas que vendem tour aqui na cidade, que custa 18 euros. Então vale a pena comprar antecipado. E hoje a gente só entrou ali pra comprar um souvenir. Porque da outra vez eu tinha comprado um copo da Rankin aqui e alguém quebrou, né, Tatiana? E a foto dele tá lá no nosso Instagram. Vai lá pra você ver. Eu não tenho maturidade por isso daqui. E nem só de café de artista vive Amsterdã. Se você gosta de museu, de admirar a arte, de admirar a história, aqui é o lugar também. Tem o Amsterdã Museum. Tem a casa da Anne Frank. Tem esse Mocha Museum. Tem o Van Gogh Museum. Tem o Rex Museum. E aqui tem o Museum Plain que reúne a maioria desses museus. Mas tem vários espalhados pela cidade. E a Museum Plain é muito legal pra curtir em várias estações do ano. Agora no começo do inverno não tá tão legal porque tá molhado, tá bastante frio, o chão fica molhado. Mas na primavera e no outono fica tão gostoso. A gente tá outra vez concentrado. Estamos aqui na Granada e estamos um tempão admirando. Porque é muito bonito. E lá atrás, em frente ao Rex Museum, fica aquela placa da Amsterdã, famosa. Só que reunia tanta gente e era só um ponto concentrado pra esses turistas que eles decidiram tornar itinerante. Então agora ela fica girando pela cidade. Minha voz tá acabando. Minha voz tá acabando. A gente veio aqui na Unique eu provar a torta de maçã. A famigerada. Vamos ver se é boa mesmo. A gente é lá agora da confeitaria. E assim, é uma torta que eu tinha muita vontade de experimentar. Gostei muito de ter provado. Inclusive é melhor do que as que eu provei na Alemanha. Só que não é uma coisa incrível não. A gente até deixou bastante coisa da torta lá. Mas é gostosa. Vale a pena a experiência e não é tão cara. Valeu. Lembra que a gente falou que aqui. A gente tinha uns coffee shops bem bombados. A gente tá em frente ao Bulldog. Que é um dos coffee shops mais badalados daqui. Não é exatamente esse. Ele tem várias unidades. Mas foi um dos primeiros coffee shops que teve na cidade. E hoje ele bomba. Muitos turistas vêm aqui pra comprar dele. Além da canapis, tem muitos souvenirs que são vendidos pros turistas. E acredito que é boa parte do faturamento do lugar. E a gente chegou aqui na região do Red Light District. E é aquela coisa. É um lugar pra filmar até porque não pode ser filmado. É. E mesmo se pudesse. E é meio desrespeitoso com as meninas que estão trabalhando lá. A instituição é legalizada na Holanda. É igual qualquer profissão. O pessoal paga imposto e tudo mais. Só que é explorado com o turismo. Então tem muito turista passando. O pessoal gosta de filmar e tudo mais. E é só nas casas específicas também. Elas não podem se vender nas ruas. E assim. Tem muita gente que vem. Que pra curtir isso e etc. E não é bom filmar nem por conta das meninas. Porque a gente não sabe se elas querem ser mostradas. E até por conta das pessoas que estão entrando lá. Vai que tem uma cerca sendo pulada. E assim. Não dá pra expor as pessoas. Cada um com a sua vida. Mas é uma atração daqui de Misterdã. Todo mundo fica curioso. E a gente também. Não é um serviço que a gente procura. Mas a Misterdã também é conhecida por isso. Infelizmente. Além disso tudo que a gente mostrou. A Misterdã também é um ótimo lugar pra tomar cerveja. Aqui tem muitas cervejarias muito boas. Principalmente de estilos mais fortes. A gente tá aqui num bar que tem um monte de cervejas. E eu tô aqui experimentando uma. Então se você gosta de cerveja. Ou entusiasta igual eu. Você pode vir aqui nesse bar. Que tá aqui na tela. E muitos outros que tem pela cidade. Sempre tem cerveja fresca sendo servida a um tap. Então vale a pena. Agora a gente tá aqui nessa Brewery de Parel. Que é uma cervejaria local daqui de Misterdã. Que é a primeira vez que a gente veio aqui na cidade. Foi a primeira cerveja que a gente tomou. A gente visitou a loja e nem sabia que era o local. Então a gente vai ali tomar uma antes de ir embora. Foi de uma tábua de deputação que eles têm aqui. Que custa R$10,50. E quatro cervejas da casa. Todas essas são produzidas por eles. E essa aqui é uma Liquid Bacon. Ou seja, tem um depumadinho que lembra bacon. Vai ser uma delícia, tem certeza. Outra dica que a gente dá pra vocês é vir aqui no Burger Bar. Que é uma hamburgueria daqui da cidade. É bem no centro, bem perto da estação. Ela é boa demais. Ela é muito boa. E a gente tá quase indo embora. Então a gente vai parar pra comer, fazer uma boquinha. Porque tudo que é bom vale a pena repetir. O menu daqui é legal, porque eles já tem umas opções pra vocês escolherem. Mas você pode montar o seu próprio hambúrguer. Então montei o meu com panco de gergelim, piques, alface, tomate, cebola, caramelizada, bacon. E a Tati também montou dela com outras opções. E a gente pediu também uma porçãozinha de batata. Porque aqui é uma delícia. É, o Burger Bar continua bom, hein? Muito bom. Nossa, saborosíssimo. Eu acredito que tá até melhor desde a última vez que a gente veio. Então a dica boa pra você que gosta de comer hambúrguer, com uma comida rápida, gostosa, vem aqui. É aqui com esse tanto de luzinha de Natal que a gente vai finalizar o vídeo de hoje. Aí, minha avó sobreviveu ao dia de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo o que eu falei. E muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Um rolê por Amsterdã memorável. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora porque foi muito bom. Eu tenho certeza que foi bom. Tenho certeza que vocês gostaram. Manda pros amigos. Espero todo mundo conhecer Amsterdã. Conhecer nosso canal. E conhecer todos os destinos que a gente já foi. E ver todas as dicas que a gente já deu. E ainda tem muito mais por ver. Se não deixou o seu like, já tá passando da hora. Se não se inscreveu, também tá passando da hora. E se ainda não ativou as notificações, também tá passando da hora. Então vai lá nas nossas redes sociais também. Isso aí, que eu tenho certeza que vocês já seguem a gente no Facebook, no Instagram. Mas aproveito e já conferem. Lá tem muito conteúdo massa que a gente posta de todas as viagens e do nosso dia a dia também. Então valeu, que a gente fica por aqui. É nóis, tchau!